Eu falei com uma senhora até do SPT agora, muito educada mesmo, e ela me questionou, é outro nível, outro nível, e ela me questionou a respeito de hoje estar um pouco mais vazia que as outras, eu falei assim, é a ausência do presidente, estou certo? Porque o presidente, ele arrasta multidões, e por que ele arrasta multidões? Porque ele é um exemplo, tanto quanto o presidente, como pessoa também. Então, ele acabou de falar com vocês, o Valdir ligou para ele, eu falei com ele ontem, e sabia que ele não poderia vir por outros compromissos também, totalmente compreensível, né Luiz? Está aqui o Luiz Lima, meu irmãozaço, meu colega congressista, que é um amigo. Obrigado, obrigado. Estou aqui puxando as bolas, vereador pelo Rio, tem mais algum gelo aqui? Bertolucci, quer mais que Bertolucci aqui, por caraca, meu amigo demais também. Pessoal, zico o PQD aqui, não aguentou pagar umas flexões aí? Não, ninguém está sozinho, ninguém aqui está sozinho. Na verdade, pessoal, o que estava acontecendo, eu sempre falo isso, existe uma escalada de autoritarismo aqui no país, isso é fato. Eu também nem vou entrar nessa esteira, mas a atenção de cada um de vocês é o que vai impedir que isso aconteça. Eu me reuni há três dias com o presidente do Congresso da Colômbia. O equivalente é o Pacheco daqui. Contudo, a Colômbia tem um governo de direita há 200 anos.